Olha, vamos seguindo então com as nossas informações, porque o Eliezer conversou com o deputado Georgiano Neto, que projeta uma ampliação das bancadas do PSD e do MDB, com aquela chamada coligação cruzada. A projeção que nós temos aqui no PSD é de eleger quatro ou cinco deputados federais e o MDB faz uma projeção de eleger 12 ou 13 deputados estaduais, melhor do que ninguém. A gente só quer ser reconhecido pela representatividade que o partido tem hoje no Piauí. O PSD elegeu o maior número de prefeitos, teve um desempenho importante em grandes cidades, como é o caso de Floriano, Barras. E o Eliezer também ouviu, a gente vai ouvir então o que fala o senador Marcelo Castro, com essa tendência de repetir essa coligação cruzada. Nós temos aqui uma coligação cruzada com o PSD. Então a nossa intenção do MDB é manter essa coligação que nós fizemos na eleição passada e a opinião de todos favoráveis, tanto de um lado quanto do outro, de continuar essa coligação. Eliezer, tudo indica que para os dois partidos nesse momento, até 26 muita coisa vai acontecer, mas até agora essa coligação cruzada traz vantagens para os dois lados. Com certeza, ontem pela manhã aconteceu a primeira reunião com a cúpula do PSD e MDB para tratar dessa pauta especificamente e a sinalização é de que devem repetir a estratégia. Caso inédito no Brasil em que houve uma combinação. Os dois partidos se juntaram para lançar uma chapa só de candidatos a deputado federal, no caso pelo PSD, e uma chapa só de candidatos a deputado estadual, no caso pelo MDB. No final das 10 cadeiras disponíveis para deputado federal no Piauí, o PSD conquistou 3. E das 30 cadeiras da Assembleia Legislativa, o MDB conquistou 9. Então esse resultado foi bastante expressivo e o deputado georgiano, como ouvimos já na primeira fala, ele já faz uma projeção maior de passar para 4 ou 5 cadeiras de deputado federal e o MDB na Assembleia passar para 13 ou 14 cadeiras. Então assim, repetir a estratégia para reeleger os que têm mandato e tentar trazer nomes novos para o parlamento. Pois é, a gente já ouviu aqui também, você ouviu, lideranças aqui de alguns desses partidos aí dizendo que não dá certo não repetir essa coligação cruzada. Porém, a política, a gente já sabe que isso muda como um vento, é rápido. Uma hora está para um jeito, daqui a pouco muda para outro, tudo depende do chamado de entendimento. Essa reunião, por exemplo, há quem diga que foi para aparar arestas e não só buscar o entendimento por si só, mas que arestas existem, pelo menos a gente ouviu falar, existem. É até 2026, muita coisa vai acontecer nessa relação.